Para rapaziada, vou tirar uma marquinha Tirar uma marquinha rápida aqui, ó Oi? Aqui, ó Vou publicar essa marca aqui, ó Eu acho que é 1A Usou 1, não foi? Só coisa aqui, ó Deixando pra fora, assim, ó Só o detalhe, entendeu? Você acha que mudou? Mudou, né? É É só detalhe, entendeu? Na próxima já vai Ó, esse lado aí, ó Voltou Aí, novinho, rapaz Novinho Que irmão? Ele? Fazer os irmãos e os primos Indicar lá nós Isso aí, novinho Deixa o like, comenta, compartilha Tamo junto, galera O canal do YouTube tem É curso de barbeiro John Curso de barbeiro John Tchau, tchau Tchau Tchau